A força da união é a sede e a esperança Para um futuro novo, um tempo de alegria Com trabalho que encoraja, alimenta e contagia Tá na hora de deixar pra trás tudo o que eles fizeram e não deviam A OAB não tem dono, o nosso partido é a advocacia A ordem precisa de um líder sincero, advogado de verdade, um homem decente Para a OAB ser independente, a gente quer Paulo Maia presidente Paulo Maia presidente, com a força da gente É Paulo presidente, OAB independente Com a força da gente, Paulo Maia presidente A gente sabe, a gente quer Paulo Maia presidente